E a Polícia Civil de Barretos iniciou hoje de manhã a operação desmonte contra integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de veículos, também receptação e adulteração. Durante o trabalho, os investigadores encontraram um cemitério com vários automóveis na zona rural de Guaíra. A ação para o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão e 34 de busca e apreensão aconteceu nas cidades de Ribeirão Preto, Franca, Jardinópolis, Guaíra, Ituverava, Miguelópolis e Salles Oliveira, além da cidade mineira de Sacramento. De acordo com a operação, grande parte dos furtos acontecia próximo ao Hospital de Câncer de Barretos.